A princípio uma situação comum agora, vários homens invadem uma ótica e furtam tudo o que encontram na frente, mas essa história tem um detalhe que ainda está sem explicação. Márcio Barros conta pra gente, vamos lá. Concorrência desleal ou briga de família? As imagens de um suposto furto qualificado foram registradas pelas câmeras de monitoramento. A primeira informação é de que esses homens invadiram uma ótica no centro de Curitiba. Levaram tudo, todos os óculos, as armações, as gavetas, os computadores e até os armários. O suposto crime aconteceu por volta das seis e meia da tarde de domingo. Eu achei que se tratava de um roubo normal, comum, corriqueiro do dia a dia, onde já aconteceu inclusive nas nossas lojas. Quando eu cheguei na minha loja, eu me deparei com uma loja completamente vazia, sem móveis, sem balcão de atendimento, sem mercadoria, sem nada. A loja estava depenada, completamente depenada. Segundo a vítima, todas as pessoas que aparecem nas imagens de monitoramento são conhecidas funcionários de uma ótica ao lado da que foi assaltada. Mais do que isso, a proprietária do estabelecimento tem um vínculo muito próximo com a vítima. A ótica concorrente é da minha mãe e ela mesmo, o motorista dela particular esteve na minha loja. O marido da supervisora geral dela esteve lá e isso identificado nas câmeras. Eu estou aqui agora na Furtos e Roubos. Inclusive, acabei de receber uma ligação do próprio marido da supervisora, dizendo que tinha sido contratado por ela para fazer uma mudança. E eu perguntei para ele se mudança você faz com o pé de cabra arrombando a porta dos outros. Segundo ele, o prejuízo foi de mais de 150 mil reais. E mesmo com o laço familiar, ele insiste que foi vítima de furto e quer que todos sejam penalizados pelo crime. Quem esteve na loja, que está identificado nas câmeras, que a gente trouxe inclusive o DVR para ser retirado as imagens. Então, as pessoas que estiveram dentro da minha loja ainda estão no flagrante. E aí eles vão estar, como eu falei, para o funcionário dela, para o marido da funcionária dela. Você vem aqui e deixa eu subir a explicação, entendeu? Você não tem que falar comigo, não sei por que você está me ligando. Você vem aqui e fala com a polícia e diz que vai vir aqui. Mas vamos aguardar. Eu estou aqui pensando com a minha cabeça. A mãe manda roubar o filho, é isso? A mãe tem uma ótica, o filho tem outra, e aí a mãe manda roubar o filho? Que final dos tempos! A nossa equipe produziu essa matéria na delegacia de furtos e roubos e o boletim de ocorrência ainda não havia sido registrado. O delegado preferiu não gravar a entrevista enquanto não se interar do caso. Após as investigações, se não houver confirmação da versão desse rapaz, ele pode responder por falsa comunicação de crime. Agora veja só a situação desse rapaz. O que o delegado fez? Colocou ele contra a parede. Ele disse o seguinte, vem cá, se você retirar a acusação contra a sua mãe, o problema vai ser contigo. Se você continuar a acusação contra a sua mãe, você está liberado, mas daí eu vou para cima da sua mãe. Virou um pandemônio nessa família. Que coisa, hein?